Minha Bíblia fosse entregue ao apóstolo Biti. Se fossem sábios perguntar-me-io antes, o que o Eli Umbrã não quis dizer. Porque um ministério de profeta mensageiro não pode ligar-se em herança. Vocês vêm? De uma igreja a outra. São todas similares. Todos vocês dizendo, eu não posso acreditar num homem. Citam-vos Jeremias 17 versículo 5. Ora, Jeremias é um homem. E eles seguem pastores que os põem sob penitências. Eles estão cheios de ignorância. Recentemente um católico dizia a mim, vocês podem dizer que o vosso profeta é um grande profeta, mas quando vocês dizem que é maior que o Papa, eu digo, não. Eu disse-lhe, senhor, vocês quando dizem que o Papa é maior que eu, o profeta Cacu Filipe, é diante de Deus ou diante dos homens? E ele disse, diante de Deus. E eu disse-lhe, espera, senhor. Eu desejo ainda saber algo. A Bíblia, o profeta e o Papa. Qual é o seu absoluto na terra? Ele disse, é a Bíblia. Eu disse. E o Papa, qual é o seu absoluto? Ele disse, é a Bíblia. E eu disse, mas como portanto, o profeta mensageiro a quem Deus falou diretamente, e que escreveu a Bíblia, pode ser menor que o Papa que explica a Bíblia que o profeta escreveu. E eu disse-lhe, senhor, o profeta e o Papa, é simplesmente o mestre e o seu escravo infiel. A congregação diz, amém. E muitos dos católicos pensam que o Papa é maior que o profeta. Enquanto que o Papa é um sumo sacerdote. Mas um falso sumo sacerdote. Todo presidente ou fundador de igreja é um sumo sacerdote. Mas se profeta é mensageiro, são somente fundadores de bezerros de ouro. Todo sacerdote deve produzir o eco do que o profeta é mensageiro do seu tempo diz. E hoje, os sacerdotes do Antigo Testamento, são os ministérios de Efésios 4.11. Todos os pastores, bispos, reverendos, apóstolos, evangelistas, e doutores, são os sacerdotes da nova aliança. E fora do profeta mensageiro, são fundadores de bezerros de ouro. A congregação diz, amém. Bem, a primeira nota refere-se aos pastores, e aos pregadores. No batismo, devem perguntar certas coisas. Se acontecer, por exemplo, que um homem ou uma mulher tinha enganado o seu cônjuge no passado, deve confessá-lo a ele antes de receber o batismo. E sempre nas notas. Um adepto da doutrina de Yeshua Mashiach disse-me, profeta, na costa do mar fim o teu nome é Cacu Filipe, não é isso? Eu disse-lhe, sim senhor, é isso. Ele disse, e se você chegar na China, o teu nome alterará? Eu disse, não senhor. Será sempre Cacu Filipe. Ele disse, mas como portanto, vocês querem que o nome do nosso senhor Yeshua Mashiach altera de um país ao outro? Eu disse, senhor, chegando na China, eu serei exatamente a mesma pessoa porque sou um homem. Mas estás você de acordo comigo que, o senhor Jesus Cristo, pode aparecer-lhe sob o aspecto de um chinês ou qualquer outra raça da terra porque é Deus. A Bíblia diz que ela apareceu várias vezes sob diferentes formas. Marcos 16 versículo 12, diz que após estas coisas, ele apareceu sob outra forma, a dois dos seus discípulos que não o reconheceram. Ele pode aparecer sob a forma de um homem. Ele pode aparecer sob a forma de um anjo. Ele pode aparecer sob a forma da coluna de fogo, ou da coluna de nuvem, porque é Deus. Mas eu não posso fazer isto porque eu sou um homem. E é por isso o meu nome não pode ser alterado. A congregação diz, Amém. Então este homem marcou uma pausa e disse, sim, pode aparecer sob diversas formas. E eu disse, mas, se pode aparecer sob diversas formas, Então me diz por que como chinês, ele não pode ter uma denominação chinesa. Vocês veem? Eu disse-lhe, pode aparecer sob o aspecto de um francês, de um indiano, de um africano, e talvez mesmo que eu sou, eu, que falo contigo. A congregação diz, Amém. E eu disse-lhe, Senhor, o que vos parece mais difícil? Ter uma denominação chinesa? Ou aparecer sob a forma de um chinês? E ele estava lá sem saber o que dizer. E aqui? Há já duas tendências opostas. Uma batiza em nome de Yeshua Mashiach, enquanto a outra batiza em nome de Yeshua Mashiach. Uns dizem, Yeshua, outros dizem, Yoshua, outros dizem, Ioa, assim sucessivamente. Vocês veem? É a confusão porque não seguem um profeta vivo. Mas pouco importa o quanto esta revelação é gloriosa. No momento que não vem de um profeta mensageiro, é um assobio de serpente. E os filhos de Deus estarão longe disto. A congregação diz, Amém. Bem, do lado do Gabão, o irmão Buí, teve provas que não eram na realidade provas para um pastor do clamor da meia noite. Mas ele não prevaleceu. Quando digo que os pastores branhamistas e os grandes mestres da Rosa Cruz, são como as duas faces de uma mesma moeda, e que os seus templos são lojas místicas, eu falo, deles todos, sem exceção, e se há vossos parentes entre estes branhamistas, digam-lhes isto. E se aparecerem a vocês com a polícia?